E aí galera, Daniel Wilde aqui. Estava refletindo hoje sobre a importância das perguntas, né? E não olhar até quando a gente pensa sobre incertezas. Eu tava matutando aqui uma história da importância do não saber, né? A importância do não saber. A gente começa com qualquer estrutura ligada com design, com experimentação, a gente quer achar respostas, eu entendo e entendo a ansiedade muitas vezes da gente achar respostas, né? Mas essas respostas, elas têm que ir ganhando algum tipo de forma, algum tipo de estrutura em relação ao que a gente tá construindo. Só que o passo anterior é esse, é como é que a gente modela essa estrutura, como é que a gente pensa nessa coisa que a gente quer fazer, né? Então a importância do não saber talvez venha por uma auto-afirmação anterior a essa que é a gente poder dizer que não sabe alguma coisa. Poder dizer que, né, cara, não sei, deixa eu escutar isso daqui, deixa eu tentar escutar isso daqui sem julgar, né? Uma coisa diferente é quando alguém, você tem uma crença em cima daquilo, você, ah, eu sou desse jeito e a pessoa falar, ah, você é desse jeito, Daniel. Ah, eu sei já que eu sou desse jeito, tá massa, vamos avançar. Mas não é disso que eu tô dizendo, eu tô falando sobre coisas que a gente tem uma crença, né? E a gente, de repente, traz o, cara, isso poderia ser diferente, ou isso que você tá trazendo uma suposição, isso não funciona 100% dos casos, isso tem um certo fiés, tem uma certa... e a gente consegue trazer várias reflexões disso pra quem tá junto da gente. A importância do não saber, pra mim, ela se reflete em cima de perguntas. E eu até tava discutindo agora há pouco com o psicólogo em cima disso, assim, tem um dos projetos que eu venho tocando, que é o Desenatar, ele tem um perfil aqui, tem um perfil no LinkedIn, tem perfil no YouTube, algumas conversas, e do Facebook também, principalmente, desenatar.com.br, quem quiser dar uma olhada nos diferentes canais. A pergunta inicial do Desenatar era sobre jeitos diferentes de ensinar. Isso, de certo modo, me ajudava a avançar, um pouco na linha do que eu falo, da gente gerar algum tipo de output pra começar a viver a coisa que a gente tá vivendo, pra começar a ter percepções, alguma visão em relação a isso. Mas aos poucos eu fui vendo que, cara, não é o processo de ensinar, saca? Porque eu não tô incomodado com o jeito que as pessoas ensinam, de repente. Mas eu tô preocupado sobre o jeito que eu aprendo. E eu acho que muito do que eu venho fazendo nos últimos anos é meio me conectando com o meu jeito de aprender. Então, eu crio projetos paralelos, eu estruturo objetivos, eu me organizo pra buscar esse conhecimento, eu faço entrevistas, eu contrato mentorias, eu busco expandir o meu conhecimento sobre um determinado assunto, eu faço perguntas, eu quero não necessariamente achar respostas, mas talvez achar mais perguntas, são perguntas melhores, né? E o Desenatal, ao longo do tempo, o 2020, 2019 foi um ano de exploração dele, de metade do ano de 2019, eu já vim numa exploração com ele, no final de 2019, ele se formata com o nome Desenatal, né? E eu começo a fazer encontros com as pessoas, depois passo pra fazer online, né? Com a história do isolamento. E ao longo do tempo, cada conversa que eu faço, cada situação ali que eu tenho, eu começo a ver que, na real, a pergunta é como é que a gente aprende, não como é que a gente ensina. Não que as técnicas de ensino não sejam relevantes e importantes, o nosso trabalho como facilitação de processos criativos, enfim, eles são de muita importância, a gente poder ajudar as pessoas a se encontrarem, a se questionarem, a poderem explorar possibilidades, tudo isso é super válido, né? Não tenho dúvidas. mas eu fico nessa linha de como é que a gente aprende. E essa é a pergunta que se torna a pergunta do Desenatal. Agora ele se molda como um trabalho de conclusão de uma pós-graduação que eu tô fazendo, é assim que ele vai tomar o caminho dele e depois se transforma em um livro, essa é a sequência do assunto. Esse já não é de 2020, isso já é uma ação pra 2021. Mas é interessante se pensar, se pensar de que estrutura que a gente tá colocando pras coisas, né? Que perguntas que estão conduzindo esse nosso trabalho. Eu acho que essa é a grande história, assim, que eu venho buscando aprender, né? Essa questão de como é que eu aprendo, né? E começando a moldar essas diferentes coisas que eu faço, os projetos que eu tenho, pra construir essa visão do tipo, cara, aqui estão estratégias de como é que você pode aprender sobre coisas e que podem ser individuais, podem ser silenciosas, podem ser em grupo, né? E como é que a gente celebra esse aprendizado muitas vezes? Hoje a gente tá num movimento de alta, né? A gente poder colocar conteúdo pra fora e tal e... Eu já tive um ano meu onde eu publicava vídeos pra só uma pessoa, então eu publicava um vídeo como esse, mas deixava ele invisível no YouTube e mandava esse link pra uma pessoa. E quando aquele vídeo atingia duas views, três views, pra mim já era sucesso, né? Porque eu não tava preocupado com o que ia acontecer. E eu fiquei... Hoje aconteceu uma reflexão que me conectou um pouco sobre essa história. Eu sou da época que a gente jogava videogame, não fazendo streaming pros outros verem a gente jogar. Eu sou da época que eu não tinha internet pra divulgar o que eu tava fazendo. E eu jogava pra mim. Eu terminava os jogos e eu não ficava preocupado em contar pra pessoas que eu tinha terminado os jogos. Alguns eram bastante difíceis, né? Por vezes eu descobria que o cartucho tava estragado, porque quando eu terminava o jogo tinha um erro no final, alguma coisa parecida, né? Enfim. Mas era interessante se pensar dessa estrutura silenciosa que eu construí ali entre meus 12 e 13 anos de idade, de jogar muito jogo de videogame. Eu alugava jogos da locadora e, às vezes, eu ficava praticando esses jogos durante um período até terminar eles e fazer. Talvez eu comentasse com a pessoa da locadora E aí, conseguiu terminar? Eu disse, não, ainda não. Mas semana que vem eu vou tentar de novo. E aí eu jogava outros jogos. De repente, na outra semana eu pegava de novo ele. Às vezes até nem que deixava combinado com a pessoa. Tipo, ah, sexta-feira eu vim de novo. Eu já deixo ele separado pra mim. Algumas coisas assim. Então, é interessante essa visão de como eu me estruturei. Porque agora, quando eu estou nesse lugar de silêncio, pelas minhas manhãs da escrita, os meus estudos, de querer estar mais isolado e querendo estar mais escrevendo sobre aquilo que está acontecendo, escrever e documentar o processo, essas coisas se colam, né? Então, é muito interessante a gente revisitar comportamentos que de repente a gente tinha no passado. E como alguns atrapalham muito e a gente aprende a ressignificar eles, obviamente. Mas vários nos ajudaram a nos moldar e ser quem a gente é e poder celebrar eles, né? Acho que essa é a grande questão do que eu trago aqui. Então, o meu silêncio jogando os jogos de videogame e celebrando comigo mesmo o final desses jogos, eu acho que é um grande lance, assim. Né? É... De poder ver que você terminou o jogo e fechou ele e não precisar contar pra todo mundo que eu terminei. Eu terminei. Eu estou bem sabendo que eu fiz isso. Eu acho que isso me ajuda bastante nessas coisas do fazer o que eu faço e divulgar. Nesses tempos, alguém falou assim, ah, fala muito, né? Fala muito. E é interessante vocês começarem a prestar atenção, que é do tipo... Se vocês somarem a quantidade de vídeos que vocês veem do Daniel durante a semana, talvez vocês tenham ali oito horas, seis horas de vídeo, talvez, as coisas que eu publico. Mas... O áudio deve estar diferente. Eu tava gravando esse vídeo direto no LinkedIn e não me liguei com os dez minutos. E passou dos dez minutos. Então, o vídeo foi pro YouTube e tá no LinkedIn, tá? Pra não travar pra pensar aqui. Mas o lance... O lance é que a gente acaba... Foi pro YouTube e foi pro Instagram também. Aí assim vai. Mas o lance é que a gente... O que vocês enxergam não é o Daniel, né? Vocês estão enxergando alguns minutos de Daniel que vai pras redes. E vocês não estão enxergando o que acontece nos projetos que estão em volta, naquilo que vocês não estão vendo. E essa é a parte divertida da vida, assim. Porque as pessoas te julgam por aquilo que tá publicado, e não por aquilo que tu tá fazendo de verdade, assim. E eu acho massa quando alguém fala assim... Ah, fala muito. Uma coisa que vale, né? É massa. É massa ver um julgamento seu. Em qualquer lugar. Na verdade, é muito divertido. Porque... As pessoas estão num lugar muito longe do seu. E aí vem uma questão do quanto que você vai ficar prestando atenção no que as pessoas pensam ou falam sobre o que você faz, ou o que você deixa de fazer. Ou o quanto que você vive conectado com a tua verdade. Aquilo que você acredita e tal. Então... Eu publico pra minha bolha. Eu falo pra galera que tá comigo e... E que ressoa de algum jeito. E eu falo pra poder refletir. E eu falo pra poder me expressar. E você não precisa se expressar do jeito que eu me expresso. Talvez você encontre o seu fazer e a sua forma de expressar de outras formas. Talvez nenhuma pública mais interna dentro das empresas. No texto, no jeito que você faz o que você faz aí. E tá massa. E essa é a grande doideira, entendeu? Eu não preciso querer fazer um TikTok dançando e simulando alguma coisa. Ou dublando alguma coisa. Porque eu não me vejo fazendo isso. E eu não preciso fazer porque... Pô, tá todo mundo fazendo e tá sendo legal. Deixa todo mundo fazer o que todo mundo quer fazer. Como é que você faz o que você quer fazer? Qual é a contribuição que você traz pro mundo? Né? E claro, é muito bom a gente poder publicar coisas podendo funcionar no modelo Creative Commons. A gente poder divulgar coisas em cima daquilo que a gente acredita e tal. E quanto ao fazer, eu sou claro. Quero fazer cada vez menos. Quero cada vez mais poder focar em certos projetos e tal. E a minha vida não é linear. Minha vida não é uma... Não é linear. E eu não preciso gostar das coisas que vocês gostam. Não precisamos de nada. A gente precisa ser o que a gente é e acreditar no que a gente acredita. E tá consciente das consequências de acreditar ou fazer o que a gente acredita, enfim. Eu acho que essa é a parte do jogo que a gente trabalha. Então... Você acha um absurdo eu ter um projeto de crowdfunding? É massa. É só você não apoiar lá. Né? Você acha que eu tinha que fazer tudo de graça? Massa. É o que eu busco fazer com o projeto de crowdfunding. Tá tudo de graça. Você pode me financiar de várias formas. Comprando algum livro que eu escrevi. Apoiando um projeto de crowdfunding. Participando de algum treinamento que eu faço. Me contratando pra dar uma consultoria. Ou você pode não fazer nada. E tá tudo certo. E essa é a parte doida, assim. A gente fica, às vezes, preocupado com o que os outros vão pensar. O que os outros vão fazer e tudo mais. Mas a pergunta principal é... Cara, o que a gente tá pensando? O que a gente tá fazendo desse lance? E aí, pra mim, essa é a discussão, entendeu? Como é que a gente se constrói? Como é que a gente aprende sobre os nossos projetos e interesses? Né? Sobre aquilo que a gente quer fazer de propósito. E é assim que eu deixo esse vídeo aqui pra você. Pra pensar como é que você aprende. E como é que você faz o que você faz. O que você faz de propósito aí. Manda mensagem. Vou falar. Valeu! Tchau, tchau.